Rodrigo Dourado Tem um selmo passando bola pra ele Tem espaço, será que experimenta? De longe o chute pro gol, Marcelo Piton A bola sobrou o rebote com o D'Alessandro Levando pro fundo, pé direito no cruzamento A bola passa pelo Robertson Já autorizado Partiu pra bola, pé esquerdo Direto, cheio de veneno Livre, Júlio César recebe o passe Devolução, Wagner de fora Agora no desvio do Gilmar Danilo Fernandes 28 do primeiro tempo Olha que bola perigosa Passou entre as pernas do Gilmar Que ainda conseguiu um desvio De calcanhar, de letra E a bola passou entre as pernas do zagueiro Klaus Bola é boa, a condição é legal Wagner na cara do gol Danilo Fernandes Gigante debaixo da trave Saiu Cresceu Para o contra-ataque do Caxias Opa! O D'Alessandro chegou Wagner deu um tapa no braço do D'Alessandro O árbitro já está de posse do cartão amarelo E agora O tempo está fechando Clima esquentando no Beira Rio Nessa reta final do primeiro tempo Dois esquentadinhos O Wagner também Quando viu o D'Alessandro Vamos ver a ação do árbitro Nenhum dos dois jogadores tem cartão O Elipo chegou O Daniel Binzi A puxar o cartão amarelo Para o Anselmo E daí ele teve que... Wendel A inversão D'Alessandro Aberto pela direita Tem liberdade Vai evoluindo Vai acelerando Vai correndo Rumo a linha de fundo Vem o D'Alessandro Na deixadinha para trás Alemão D'Alessandro mais uma vez Pé esquerdo Cruzamento na grande área De cabeça Rebote do Carlos A matada no peito Chute para o gol A esquerda de Marcelo Pitol Linho de fundo Tiro de meta para o Caxias Aí o cartão de visita do Carlos Primeiro chute A gol dele Matada no peito Chute para o gol A bola passou perto Linho de fundo Tiro de meta Premier Futebol Clube O melhor time é o seu Chegada do Internacional Wendel Na área Cruzamento Robertson Melhor para o Baiano Perdeu a bola Baiano Robertson dominou Na área Wendel Cruzamento D'Alessandro Gol Gol do Internacional Pegou Pegou na veia Para o fundo do gol Marcelo Marcelo Pitol Marcelo Pitol Ele vai à loucura Porque a zaga do Caxias Ia entregando de novo Assim como no gol Júlio Cezar Júlio Cezar Cruzamento Reis Gol 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 do Caxias Reis Reis Número 11 A bola foi entrando Mansinha Fraquinha Para o goleiro Danilo Veja aí Passou debaixo do goleiro Ele não conseguiu No momento do reflexo Da reação Na dividida Com o alemão A bola enganou O goleiro do Internacional Danilo Fernandes É gol de empate Do Caxias Reis Um para o Internacional Um para o Caxias Um para o Caxias